A maior perseguição da escola. Tava procurando um lugar pra me esconder porque eu tava matando a aula de educação física. Passei por um garotinho de uns oito anos que falou assim, Tia, tem um garoto ali. Eu pensei, Judas. Me escondi no lugar sem sair, escutei a voz da tia falando assim, Não tem ninguém. Ele falou, tem sim. Eu vi, vem cá ver. E escutei os passos deles vindo na minha direção. Olhei pro lado, só tinha a porta do auditório que tava sempre trancada. Pensei assim, eu escolho Deus, eu escolho o caminho de Deus. No que eu tentei abrir a porta, tava aberta. Falei, obrigado Deus, te amo, cara. No que eu entrei no auditório, escutei o garoto falando assim, Ele deve tá no auditório. Eu pensei, não ajuda, não. Esse garoto aí é enviado pelo cão. Me escondi no palco, no cantinho do palco lá que tinha no auditório. Escutei a porta abrindo e os passos deles vindo na direção do palco. O garotinho falou assim, Tia, vou olhar no palco. Eu pensei, não ajuda, não é enviado pelo cão. Esse garoto aí é o próprio cão que veio desgraçar a minha vida. Me escondi atrás da cortina. Abri os braços, fiquei com a cabeça pro lado pra ocupar menos espaço. Pensei assim, se ela abrir a cortina, eu vou falar que tava ensaiando Titanic. Eles subiram, ficaram do meu lado. Agradeci Jesus por sair dessa e por ter boa memória. Luiz Henrique, eu guardei teu nome. Passei o sufoco na frente do colégio inteiro. Me botaram pra fazer Jesus numa apresentação do colégio. Chegou, no dia a diretora veio com um pedacinho de pano e falou assim, Aqui tá a roupa de Jesus na crucificação. Eu olhei, era uma tanguinha. Pensei assim, erraram de nome e de filme. Não é Tarzan, não, é Jesus. Parecia o concurso Miss Bumbum. Perguntei assim, não tem uma bermudinha, não? Ela falou assim, já viu Jesus de bermudinha? Falei, é, realmente, nunca vi. Entrei, tava o colégio todo assistindo e fica pior. Eu tinha que andar carregando uma cruz, levando chibatada de um soldado e rezando o Pai Nosso. Só que o soldado que dava a chibatada, ele tava com raiva de mim, porque ele tentou fazer o papel de Jesus, não conseguiu e ficou com ódio e começou a me dar chibatada muito forte. E eu rezando o Pai Nosso, era tipo assim, O Pão Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas ofensas. Assim, ai, Afonso desgraçado! E fica pior. Ele tava atrás de mim e eu fui tentando dar uma porrada nele com a cruz. Fui tentando dar uma cruzada na cabeça dele. Só que a tanguinha foi subindo e foi ficando cavada. Parecia parte de baixo de um biquíni. No final, a diretora falou assim, Jesus gostou da sua intenção, vai atender a sua prece. Pensei, ótimo, vou pedir a cabeça do Afonso. O pior minuto da minha vida. Me botaram pra cantar na missa. Eu falei assim, mas eu não canto nada. Ai a freira falou, canta junto com seu colega. Que ele canta, você só fala aleluia no fundo. Só que essa história fica muito pior. Na hora da apresentação, o garoto faltou. A freira olhou pra mim e falou assim, vai ter que ser você sozinho. Falei, mas eu não sei cantar essa música direito. Ela falou assim, canta que você sabe. Eu falei, mas eu só sei aleluia. Ela falou, vai, que tem pouca gente na igreja. No que eu entrei, tava lotado, tinha umas 300 pessoas. Parecia o Rock em Rio Crente. Pensei assim, pouca pessoa, né? Olha, se mentir, for pecado, essa freira tá fuda. E fica pior. No que eu entrei na igreja, o padre me confundiu com outro garoto que cantava. Ele falou assim, olha, agora vai cantar pra vocês uma voz incrível, um talento incrível, que a nossa paróquia aqui tem prazer de apresentar pra vocês. Parecia o Domingão do Faustão. Pensei assim, Deus que não me ouça, mas cala a boca, padre, cala a boca. E fica pior. Botaram a música errada, era pra botar um pianinho pra cantar aleluia. Botaram um rock. Eu tive que passar a música toda assim. Aleluia, ô glória, palma da mão. Tchá, 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 tchá. Ô benção, ô benção, aleluia, ô glória, ô charabacachúria. O passeio mais horrível do colégio. Eu tinha 10 anos e a professora falou assim, é hoje que vocês vão ter o melhor passeio do colégio. Eu pensei Disney, meu colega pensou Beto Carreira e a outra falou Parque da Mônica. Ela levou a gente até a porta do colégio e perguntaram assim, tia, cadê o ônibus? Aí ela falou, não precisa de ônibus. Eu pensei, não precisa, não precisa, ô, não precisa de ônibus? Que lugar tão bom é esse que dá pra ir a pé? A bosta já começou aí. Sem brincadeira, ela levou a gente pra um terreno vazio, pra um terreno vazio, que não tinha nada, só tinha mato, era um terreno baldinho. Chegou a descarada, falou assim, hoje tem aula de ciências na florestinha. Aí falaram assim, é capim, tia. É capim. Ela falou, nem tudo, tem várias espécies. Quero ver quem adivinha o nome dessa espécie aqui de plantinha. Aí falaram lá atrás, matagal. Aí ela falou assim, quais são os elementos da florestinha? Nessa daqui tem três copos de guaravita, lá pra trás tem um pneu e ali, olha, um liquidificador. Expectativa Disney. Realidade, aula de ciências no capim. O que você faria se passasse por essa vergonha? Uma mulher tava na balada, conheceu um cara, foi pro apartamento dele, dormiram juntos. No dia seguinte de manhã ele acordou e falou assim, ó, tô indo trabalhar, tá bom, você fica à vontade aí, e quando terminar é só bater a porta que ela tranca sozinha. Ela falou, beleza, ele foi embora, ela ficou sozinha e pensou assim, tá tudo perfeito. Só que quando a pessoa pensa, tá tudo perfeito, acontece o quê? A desgraça fala assim, opa, sentiu minha falta, tô indo até. A desgraça vai até a pessoa. E aí que a história começa a dar ruim, porque ela começou a sentir o quê? Dor de barriga. Ela foi no banheiro, soltou-lhe um toletão, soltou-lhe um cagalhão robusto no vaso. Quando foi da descarga, percebeu o quê? Tava entupido. Ela falou o quê? Vou encher o balde. Na hora que foi encher o balde, percebeu o quê? Tava sem água o apartamento. Ela pegou um saco plástico, botou o cagalhão no saco plástico, amarrou o saco plástico e pensou assim, quando eu desci eu jogo fora esse cagalhão aqui. Ela arrumou lá um pouco as coisas e deixou um bilhetinho pra ele assim, amor, me liga, adorei a noite, entendeu? Deixou o telefone, deixou a rede social, deixou o nome dela, deixou tudo. Falou assim, me liga que eu gostei muito da noite, quero ter outra noite contigo. Pegou as coisas, saiu do apartamento, bateu a porta, quando ela tava no elevador, ela percebeu. Ela deixou o saco com o cagalhão do lado do bilhete. Eu não sei o que eu faria, o que vocês fariam? O pior mico no médico. Minha amiga chegou no médico, só tinha um cara no consultório comendo amendoim. Ela virou pra ele e falou assim, opa, tudo bem, o senhor tá aqui esperando há muito tempo? Ele fez assim, ela falou, opa, tudo bem, tudo bom, ele tá passando mal? Ele, ela falou, ah, meu Deus do céu, engasgou com amendoim? Engasgou? Aí ele fez assim, ela falou, ih, meu Deus do céu, engasgou com amendoim? Médico, socorro, engasgou com amendoim aqui. Falou assim, peraí que eu vou resolver. Pá, meteu um tapão nas costas dele, falou assim, melhorou, ele fez assim, ela falou, é, até o, até o, tá acabando o tempo, tá acabando, ih, tá acabando o tempo dele. Virou outro tapão nas costas dele. Chegou a moça da recepção, ela falou assim, ô, 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 o senhor aqui não tá conseguindo nem falar, engasgou, tá, sem falar nada, não tá conseguindo nem falar. Aí a moça falou assim, mas o senhor Adalberto é mudo. Ela falou exatamente, ô, você tava... Ah, é mudo? É, Adalberto? Aí a Adalberto fez assim, mano, ela falou, acho que eu entendi isso que o Adalberto falou, hein. Falou assim, seu Adalberto, o senhor era mudo, não sabia. Por que que o senhor não me falou? Cometi meu maior pecado. Tava na primeira comunhão, ajudando a preparar a capela pra missa das sete. Como eu estudava no colégio de freira, eram os alunos que faziam tudo isso. Chegaram pra mim e falaram assim, tá, deu, leva aquela jarra d'água lá pra capelinha pra missa. Beleza, peguei a jarra de água, uma jarra de vírus bonita, levei pra capelinha, botei no canto, botei uns copos descartáveis lá pro pessoal beber água, né. E aproveitei que eu tava lá, bebi um copo, no que eu bebi o primeiro copo, falei assim, nossa, que água quente, parece que saiu do caldeirão do capeta. A água tava muito quente, joguei a água que tava no meu copo fora no ralo da pia e busquei gelo pra botar na jarra d'água. Botei uns 15 cubos de gelo na jarra d'água. Tô lá descansando, daqui a pouco eu escuto uma voz assim, gente, quem é que botou gelo na água benta? Ih, gente, era a benta a água, era? Não sabia. Eu bebi a bênção, pensei em botar pra fora, depois pensei assim, cara, se beber é pecado, imagina vomitar a água benta. Vou descer direto pro colo do cão. Pior vai ser na hora do xixi bento. Virei pro amigo e falei assim, irmão, beber água benta é pecado? Bebi e vou rezar três pais nossos pra me redimir. Ele falou, bebê não tanto, pecado é jogar fora no ralo da pia. Agora são 35 pais nossos. Na minha sotava piedade, piedade de mim, senhor. A pior trollagem da minha vida. Um belo dia acordei e pensei assim, vou fazer uma trollagem na escola. Vou fingir um desmaio pra fugir daquela aula insuportável que é a educação física. Não gostava do professor, não gostava da aula, não gostava do lugar, não gostava da turma, não gostava de nada. Status do dia, não gostava. Me arrumei, passei perfume, se fosse pra desmaiar, vamos desmaiar bem, né? Cheguei na escola cedo pra escolher o lugar que eu ia desmaiar. Queria escolher o lugar. Não vou desmaiar o quê? Na lata do lixo, não vou. No capim, não vou. Queria escolher um lugar legal pra desmaiar. Escolhi a porta da cantina, pensei assim, qualquer coisa alguém me paga um lanche depois. Fiz três, dois, um. Desmaiei. Aí veio todo mundo, meu Deus, desmaio, desmaio, corre, corre, pega, segura, segura a cabeça, segura a cabeça. Escutei uma voz falando assim, nossa, ele tá com uma cara péssima. Eu pensei, mas eu tô fingindo. Aí veio outro e falou assim, tá péssima mesmo. Eu pensei, gente, eu tô fingindo, o que tem de errado com a minha cara? Aí o outro falou assim, vou comprar um salgado em Guaravida pra quando ele acordar. Eu pensei, ó, agora que eu vou desmaiar três vezes por semana pra pegar esse lanchinho aí. Cheguei na diretora, eu acordei, falei assim, eu acho que eu vou ter que faltar aula de educação física hoje. Ela falou assim, não, não vai não, hoje não vai ter. O professor faltou. O professor não foi, desmaiei à toa. Inferno! O que que você faria se passasse por esse sufoco? Uma mulher viajou oito horas pra encontrar um cara que conheceu no Tinder. Foi pra casa de uma amiga dela que morava perto dele no sábado pra encontrar com ele no domingo. Chegou na casa da amiga, tava rolando uma festinha, ela bebeu Coca-Cola no gargalo, comeu bastante. Do nada, a amiga vira pra ela e fala assim, amiga, cadê teu dente? Ela falou, meu Deus, ela tinha perdido a prótese do dente da frente em algum lugar. Não ia encontrar o amor da vida dela sem dente, né? Passaram horas procurando dente pela festa inteira. Até que o irmão da amiga fez isso aqui. Gente, engoliu alguma coisa que tava nessa Coca-Cola aqui. E ela falou, foi meu dente, eu bebi Coca-Cola no gargalo. Ele falou, puta, que nojo. Aí ele falou assim, já era, né? Ela falou, não, eu tenho encontro amanhã, dente é caro, eu vou esperar sair. Quando você for no banheiro, você me avisa. Domingo de manhã, o cara ligou e falou assim, fulana, caguei. Ela foi até a casa do cara, revirou o cagalhão, achou o dente, lavou, passou álcool, botou a melhor roupa, o melhor cabelo, a melhor maquiagem, botou o dente, ficou linda. Quando ela tava indo pro encontro, o cara ligou e desmarcou. Um dos momentos mais tensos da minha vida. Cheguei na casa de uma amiga minha, ela não tava, falou assim, pega a chave, vai entrando que você é de casa. Falei assim, mas e seu pitbull? Porque ela tinha um pitbull. Ela falou, relaxa que meu pitbull tá preso. Falei, beleza, entrei. Tô na sala tranquila, escuto um tec, tec, tec. Pensei assim, meu Deus do céu, ou é um espírito, ou é o pitbull dela? E eu prefiro que seja o espírito, porque assombração não morde. O pitbull botou o caramba fora da porta e tive que fazer meu primeiro movimento, que foi o sinal da cruz. Jesus és meu amigo, Jesus és meu irmão, proteja sempre. Jesus. O pitbull veio andando, eu falei assim, amigo, amigo, ele... Eu falei, irmão, irmão, ele... Eu quase falei assim, olha, eu sou o que você quiser. Ligue aí pra minha amiga, falei assim, olha, você não falou que ele tava preso? Ela falou, é, que às vezes ele fica preso dentro de casa. Mas calma que ele é manso, não morde ninguém, só deve estar estressado porque tá com fome. Pensei, ô, que maravilha, que beleza, que delícia, tô aqui trancado com um pitbull faminto. Foi aí que tive a ideia, peguei o biscoito, reparti em três pedaços, joguei o primeiro, falei assim, ô meu consagrado, come aqui jantinha do neném, jantinha, vai, jantinha. Ele foi comendo e no penúltimo pedaço a minha amiga chegou. Quase que eu fui à sobremesa. Fiz um milagre triplo em Copacabana. Tava em Copacabana com minha amiga Ana Kelly, do nada chega um cara na cadeira de roda olhei pra Ana Kelly e falei assim, pô, queria dar dez, pô, o cara, mas só tem uma nota de vinte. Aí o cara falou assim, eu troco. Eu falei, ô, que maravilha, como é que Deus ajuda quem necessita, né? Ele falou assim, glória a Deus. Eu falei, glória. Dei a nota de vinte, ele deu a nota de dez e eu saí feliz da vida achando que tinha feito uma boa ação. Trinta segundos depois a Ana Kelly parou e falou assim, ué, gente, não era surdo? Ele ouviu. Eu falei, ué, gente, não era mudo? Ele falou e deu glória a Deus. Olhei pra trás e o cara tava correndo com a cadeira de roda na mão. Pensei assim, não era cadeirante? Ou eu sofri um golpe ou fiz o milagre triplo em Copacabana, fiz o surdo ouvir, fiz o mudo falar e da glória a Deus e fiz o cadeirante andar, correr. Não sei vocês, mas eu prefiro acreditar que eu fiz o milagre. Triplo. Glória a Deus.